Fala meu povo, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E galera, o Elden Ring aí simplesmente acabou com o rolê do Hellblade 2, coitados né cara Eu tava aqui, tô jogando o Hellblade 2 aqui inclusive Mas o que aconteceu? Vamos ter hoje um trailer novo de Elden Ring, cara E vai ser um trailerzinho aí nos moldes do primeiro Eles vão liberar agora, a gente já vai ter live hoje, por isso que eu já tô lançando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Vamos dar uma lida rápida aqui no que a FromSoftware falou pra gente, bora lá Antes de mais nada, clica aqui na descrição pra você concorrer àquele PS5 bonito e vamos lá ver Eles postaram aqui né, que hoje às 3 horas da tarde, meio dia aqui no Brasil no caso né 8 horas PDT aqui, vamos ter um trailer de história do Elden Ring E eles falam aqui que a apresentação, depois de ter uma contagem regressiva, vai durar 3 minutos Então vai ser no molde do primeiro trailer ali, tá E legendas vão estar disponíveis ali, então vamos ter inglês, japonês e outros, deve ter português também né Enfim, então nós vamos ter um teaser novo aí da DLC do Elden Ring aparecendo aí pra nós, beleza? E assim, vamos ver o que vai ser né, que é óbvio que a gente vai assistir A gente já programou a live aqui inclusive, dá uma olhadinha no canal, ativa o sino aí E vamos ver como é que vai ser porque Cara, a gente teve, eu imaginaria que teria, eu não saberia que eles iriam programar igual da última vez Mas eu saberia que teria porque eles, apareceu né, na playlist deles que eles atualizaram com um vídeo novo Então a gente sabia que tinha algo novo pra vir ali E esse daí é o teaser da DLC do Elden Ring né E, inclusive, cara, eu fiquei com pena do Hellblade 2 Porque eu acordei hoje cedinho aqui pra jogar, tô jogando Hellblade 2 né E eu não vou conseguir trazer o jogo no canal provavelmente hoje Porque eu falei, eu vou jogar hoje, eu não recebi o jogo adicionado Vou zerar hoje, hoje eu faço uma review do Hellblade 2 Infelizmente eu não sei se eu vou conseguir trazer Hellblade 2 mais no canal E eu acredito que vai ficar fora do tempo, tá Mas eu vou jogar, vou comentar talvez do jogo aí Em alguma oportunidade, eu não sei se eu vou conseguir trazer Mas o fato é que o Elden Ring deu uma mascarada no Hellblade 2 Coitado do Hellblade 2 né mano Porque o Hellblade 2 já não teve um marketing muito bom A galera tava reclamando muito do marketing do game E agora a galera vai falar provavelmente de Elden Ring hoje o dia inteiro E é inevitável isso, tá Pior que isso, eu sei se fosse algo de GTA pra mim Ainda bem que não é GTA senão, coitado, o Hellblade né Mas é isso daí, que a gente tem hoje né Então eu conto com vocês daqui a pouquinho Vamos ver o que vai ser, vamos ver se a gente vai ter mais pistas Sobre a história geral do game aí Se vão falar sobre alguma coisa, sobre o Mesmer Ou se vão ser mais coisas, enfim Por ser trailer de história, acho que a gente vai ter muita coisa pra analisar aqui né meus queridos É, é isso aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado Um grande beijo, um grande abraço, um beijo popô e até daqui a pouco Tchau, tchau